A CIDADE NO BRASIL Grafite E o som feito pelo DJ E são os quatro elementos que fazem o hip hop ser muito mais do que um movimento social E sim, uma cultura E para os amantes dessa cultura, não importa apenas realizar estes elementos Mas o significado de cada coisa que se faz Então o elemento dança se iniciou com o breaking, né? Que é uma dança que tem mais acrobacias E depois ela foi evoluindo para vários outros tipos de dança Popping, locking E se tornando todo esse círculo das danças urbanas E para os dançarinos, este elemento é muito mais do que uma prática esportiva Com o tempo, passa de uma profissão a um prazer pessoal A gente tem trabalhado com o break dance, né? O street dance, o pop, o locker São as variedades de dança Que nós chamamos de freestyle Que são todos os movimentos que englobam a dança do hip hop A minha satisfação é quando eu vejo esses meninos Chegar para mim assim, depois de nove anos E eu ver que eles ainda permanecem no caminho Ainda estão ali, estão junto comigo Não desistiram, permaneceram firmes Isso para mim traz uma alegria muito grande Se não tivesse esse retorno assim Talvez eu não estaria mais na dança O spray da vida é uma das mais belas formas de expressar o ideal O grafite, que primeiramente surgiu para marcar território Hoje é visto como uma arte contemporânea reconhecida no mundo todo É ele que enriquece os muros da cidade Dando vida e cores a pensamentos que sempre buscam um objetivo Seja nas ruas da cidade Seja dentro de casa Ou em qualquer outro lugar O rap tomou conta desses e muitos outros espaços O estilo musical que surgiu nas comunidades carentes Como forma de protesto Ganhou o coração de muitas pessoas Crime sobre drogas Tentando abrir a visão da rapaziadinha Da molecada de Amar Nova A não entrar no crime, não entrar nas drogas A trilha que embala os encontros de break ou improviso Vem do ouvido aguçado do DJ É ele quem dá ritmo à poesia cantada no rap E compasso às batalhas de break O seu trabalho é indispensável na cultura hip hop O DJ eu acho que é um dos mais importantes Porque é ele que faz a energia do lugar E se o DJ não estiver tocando uma boa música Aquela block party não vai ser boa A cultura hip hop tem enriquecido as ruas das grandes e pequenas cidades E principalmente o coração de quem a vive É assim que as cores do grafite alegram muros e pessoas que o veem Que o DJ anima os ambientes Que o rap difunde e acrescenta ideias E a dança envolve a todos que a vivem Elementos que comprovam que o hip hop é muito mais que um movimento E sim a cultura que eles tanto amam